Conhecer você foi um presente Numa caixa inocente Que a vida me entregou Certas coisas que a gente sente Simplesmente de repente Não são coisas, é amor Oh, altas horas, altos barcos E a gente nem percebe O tempo nos levando Oh, onde dois apaixonados Sentem juntos e assustados Que estão se amando Isso é amor, meu bem E se for amor O que é que tem Isso é amor, meu bem E se for amor O que é que tem Se quando você vai embora Já não vejo a hora De ver você voltar Pra mim Se quando você vai embora Já não vejo a hora De ver você voltar Pra mim Música Música E conhecer você foi um presente Numa caixa inocente Que a vida me entregou Que a vida me entregou Certas coisas que a gente sente Simplesmente de repente Não são coisas Não são coisas, é amor Oh, altas horas, altos papos E a gente nem percebe O tempo nos levando Oh, onde dois apaixonados Sentem juntos assustados Que estão se amando Que estão se amando Isso é amor, meu bem E se for amor O que é que tem O que é que tem Isso é amor, meu bem E se for amor O que é que tem Se quando você vai embora Já não vejo a hora De ver você voltar Pra mim Se quando você vai embora Já não vejo a hora De ver você voltar Pra mim Pra mim Amor!